Você quer saber como sacar o seu auxílio emergencial ou até mesmo o seu FGTS antes da data marcada pela Caixa Econômica? Você sabia que tem jeito? Então assista esse vídeo para você ver como que é simples, rápido e fácil demais! Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, o meu nome é Rose Pereira. E hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês uma informação muito maravilhosa. Para você que está aí num sofrimento danado, querendo sacar o seu FGTS e não está conseguindo, preste atenção. Então, fica até o final do vídeo para você entender qual foi o procedimento que a gente fez e que deu certo. O meu esposo está numa luta danada tentando sacar o FGTS dele e não estava conseguindo. Olha só o que a gente fez e deu certo! Porque é tudo programado, né, pessoal? Você vai lá, instala o aplicativo do Caixa Tem, você abre a conta digital pela Caixa. Aí, quando você faz todo o procedimento, gera aquele cartão virtual, certo? E com o vencimento do cartão, com o código, aquele códigozinho que vem atrás, gera aquele código. Então, gente, olha só! E, gente, meu esposo fez tudo isso, gerou tudo certinho. Aí, tem uma data programada para recebimento. Quando chega no dia do recebimento, acontece algum imprevisto, né? Geralmente, acontece algum imprevisto no aplicativo. Então, eles adiam para uma próxima data. Isso está acontecendo com muita gente. Adia. Aí, você chega naquele dia, acostuma dia três vezes, tá? Às vezes, programa para uma data, não dá certo. Programa para outra e programa para outra. Devido a Caixa estar com congestionamento, pessoal, eles estão com um pouco de dificuldade, né? Para passar certinho para as pessoas. Para definir data certa, né? Então, a gente tem que se virar nos 30 e dar o jeito. Tá. Então, vamos lá. Vou falar para vocês o que foi que aconteceu que a gente conseguiu fazer o saque. O meu esposo fez uma venda e o cliente queria passar cartão. Então, pessoal, como já fazia uns dias que a gente não utilizava a máquina, aí eu fui dar uma olhada, né? Conferi se estava tudo certinho. Aí, liguei a máquina e ela estava pedindo para atualizar. Falei, não é o momento de atualizar, né? Vai que ela é aquelas que pede para atualizar e fica o dia inteiro. O cliente tinha que passar o cartão. Não atualizei. Vamos lá. Passou o cartão, voltou para casa. A máquina pediu de novo para atualizar. Falei sim, vou atualizar ela. Vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho essa daqui, ó. Tá? Essa é a máquina. É essa daqui que eu tenho. Atualizei a bichinha, depois que eu cheguei. Apareceu a opção de atualizar o aplicativo do Caixa Tem. Eu peguei e atualizei a bichinha, né? Falei, vou atualizar. Atualizou. Autorizei o aplicativo do Caixa Tem. Aí apareceu uma mensagem que eu já podia sacar o meu auxílio. Falei assim, eu não tenho auxílio nenhum para sacar, né? Mas lembrei que meus pôs estavam no desespero danado. Falei para ele assim, parece que pode sacar. Parece que pode sacar o auxílio do Caixa Tem aqui. Então, vamos ver. De repente, saca seu FGTS. Vamos fazer um teste para ver. Mas meio na dúvida, né? Ele topou, gente. Fizemos. Vou mostrar para vocês aqui. Tá. Ó. Aqui tem F1 e F2. Dá para ver? Vou apertar no F1. Quando você aperta em F1, a opção tem as opções aqui, ó. Configurar, conexão, estornar vendas, aquelas coisinhas. E aí, na opção 5, tem vender com Caixa Tem. Tá? Opção 5, vender com Caixa Tem. Você vai lá, vai depender de cada operadora, tá, gente? A minha está na opção 5. Pode ser que a sua esteja em opção 3, 4. Você vai e clica em cima da opção. Já vai aparecer para você clicar. Valor. Tá. Conforme você vai fazendo, pessoal, quando você colocar o valor, vai pedir para confirmar. Tá vendo a bolinha de confirmar? Meu, tá, é uma bolinha. A sua pode ser que esteja em, entra, entra, alguma coisa do tipo, tá? Aí, fez o próximo procedimento. Número do cartão virtual, você coloca, confirma. Validade do cartão, coloca, confirma. Os três dígitos que vem atrás do cartão virtual, vai estar embaixo. Você coloca, confirma. Tudo que você colocar, vai pedir para você confirmar, tá? Vai confirmando até finalizar a transação, tá bom? E aí, você confirma a venda, tá? É assim que a gente conseguiu fazer para resgatar o FGTS do meu esposo. Você pode fazer também no auxílio emergencial, tá? Você pode estar usando esses dois dessa forma que eu estou falando para você. Gente, é muito simples, muito rápido. Dois dias está na conta, tá? Se você está aí precisando, se o seu auxílio está programado para daqui 30 dias, você consegue receber daqui dois dias. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho a máquina, né? Pode ser que você não tenha a máquina, mas você conhece alguém que tem. Aí, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não conseguir passar o valor total, você passa, vai tentando valores. Passa 500, tenta 600, que pode ser que o aplicativo não aceita você passar o valor integral do auxílio. Pode ser que a caixa entenda isso, que você não pode resgatar, como é antes do prazo, né? A gente está fazendo um resgate antes da data programada. Pode ser que eles não aceitam o auxílio, o valor integral, tá? Você vai tentando valores aí, 500, 600, 700, para ver o que eles liberam antecipado para você. A outra parte, ou você espera a data certa para sacar, ou você paga boleto. Talvez você está com um boleto de emergência para vencer, você vai lá, corre no aplicativo e já consegue pagar por lá mesmo, pelo aplicativo do Caixa Tem, tá? Tem a opção de boleto lá, você clica lá e faz a leitura do seu boleto em casa normal. Gente, isso nos ajudou muito, porque meu marido está precisando pagar umas coisas e a gente conseguiu descobrir esse episódio. Eu achei muito interessante. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Se você for passar na máquina do teu amigo, digamos que você passa 600 reais, comparação. Depende de cada operadora, tá? Tem operadora que cobra um real, tem umas que cobram um ponto, alguma coisa, dois pontos, alguma coisa. Então, você tem que ver isso daí. Ah, eu não tenho máquina de cartão, mas seu amigo tem. Pede para o teu amigo passar para você. Aí, o que acontece? Você não vai passar na máquina do teu amigo, digamos que você passa lá 500 reais e você vai querer pegar os 500 reais daqui dois dias. Não é assim, tá? A máquina, ela cobra uma taxinha rotativa. Então, você precisa passar tendo a consciência de que você vai pagar uns 10 reais para a operadora da máquina de cartão. Então, esse valor você precisa deixar lá para a pessoa que passou para você, tá? Vai aparecer o valor em conta. Daqui dois dias vai aparecer lá o que eles pagou já descontando aquele valor X. Você soma lá e vê o que descontou. Passou 600 reais. Vai dar em torno... 600 reais... Vai dar em torno de 13, quase 14 reais de taxa, tá? Se você passou 600 reais, você não vai pegar os 600 reais. Você vai pagar a taxinha do cartão que também ninguém vai passar de graça, né, gente? Vai pagar uns quase 14 reais de taxa. Então, você vai receber 500... 586,01 centavos. A cabeça não... Tá muito boa de matemática, não. Mas é isso daí, tá? E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês corram e façam. Quem tem sua maquininha já manda ver, gente. Faz aí para antecipar o negócio porque dinheiro não está fácil, né? Se você não tem, pede para o teu amigo. Fala, amigo, por favor, tem como você passar para mim e aí a gente desconta a taxinha do cartão, né? Para o teu amigo não passar e ter que pagar para você a taxa do cartão, gente. Colabora aí. Eu espero ter ajudado vocês. Essa belezura da mamãe aqui nos ajudou, né? Estava dormindo, mas acordou. E espero que vocês façam, tá? Um grande beijo no coração dos meus inscritos, amados, maravilhosos. Deus abençoe cada um de vocês. que vocês tenham um mês inteiro, a vida inteira de paz. Que Deus abençoe a casa de cada um. Beijo no coração. Fica com Deus e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir. E fica de olho aí que vem receita. Beijo. Tchau, 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 tchau Tchau.